Acolhendo os nossos irmãos no nosso meio E hoje eu tenho a grande satisfação de estar conhecendo o Luiz Ele que faz a Universidade da Itambinas E trabalha na Supersal da TNT em Itambinas Está aqui com nós nesse feriado Nesse mês que ele está passando férias ficará conosco E vamos nos ver mais cada vez com certeza Seja muito bem-vindo Essa é a sua casa E também meus filhos amados de Irmã e de Irmã Que vieram lá de São Miguel Arcanjo Para estar com seus compadres Que Deus abençoe a presença de vocês aqui mais uma vez É uma alegria ter nos atingido no nosso mês E voltem sempre, com certeza, até a casa de vocês que sabem disso E outros também que estão participando conosco hoje pela primeira vez E que eu não conheço Sejam todos acolhidos no meu coração E primeiramente no coração do Pai eterno E disse que vocês viessem para esse encontro com ele Então pode acertar que temos alguns avisos que é da época de fazer E aí E aí E aí E aí